É, o seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você, meu bem Me leva junto com você, meu bem Eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Meu corpo é todo meu, o seu calor me aqueceu Não deixe o sonho se acabar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe o sonho se acabar, meu coração é seu lugar Se um dia alguém mandou dizer o que sou e o que gostar Não sei quem sou, não vou mudar Fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você disse, sonho um dia em ser feito Vê se fala sério Pra que chorar suas mágoas Se afogando em agonia A tempestade, um corpo na água Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados O Lázaro ouviu a luz O Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu O Lázaro ouviu a luz do dia Garçom, olhe pelo espelho Aquela dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúmes Ciúme até no perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo O Lázaro ouviu Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que anote Quem me torna a tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para...